Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Porque o que muitas vezes as pessoas fazem? O que talvez você encontraria aí no mercado que é o seguinte, tira os tapetes até seu cachorro crescer e depois você coloca de novo. Você tá ensinando alguma coisa pro seu cachorro nesse momento? Não. É aquele negócio que é paliativo. Pode ser que você tirou os tapetes, quando ele crescer você coloca. Aí você colocou e ele voltou a brincar com os tapetes de novo. Então você não ensinou nada pro seu cachorro. Nossa, isso acontece demais quando a galera tem problema. Rafa, meu cachorro tá indo no jardim e tá destruindo a grama. Ah, então faz o seguinte, põe uma barreira e não deixa ele no jardim. Gente, não. O que que é isso? Você só não tá deixando o cachorro chegar lá. Você vai diminuir ainda mais o espaço do seu cão. Não faz sentido nenhum. Diferente de você ensinar. Como que é o ensinar? Você mostra o ruim. Então, ó, você apresenta pro cão. Cara, isso aqui é ruim pra você. E depois você mostra o bom. Ó, tá vendo? Olha o bom, como é bom. O bom é muito bom. Automaticamente, você vai reforçando, 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 mostrando cada vez o bom e vai deixando de lado o ruim. Ele vai deixando de lado o ruim. O ruim pra ele acaba que não vale mais a pena. O ruim pra ele acaba que não vale mais a pena.